Os principais desafios que eu enfrentei no mercado de trabalho e enfrento até hoje é realmente com relação à aceitação da mulher em ambientes principalmente masculinos. Eu acredito que trabalhar num mercado predominantemente masculino não é uma barreira, e sim é uma oportunidade, uma oportunidade de se fazer mais forte como mulher. Eu acho que é aí onde a gente tem uma grande oportunidade, não de falar de igualdade, mas sim de falar de equidade. Eu acho que o grande desafio futuro não é estar inserida e tentar a igualdade, é ter e entender a diferença, é saber que sim há diferenças entre homens e mulheres e que elas precisam ser respeitadas e que a gente precisa proporcionar um ambiente de condições, tanto para homens quanto para mulheres, para que a gente consiga ter e reter os profissionais. Eu acho que ter mulheres em cargos de gestão, ter mulheres em áreas ditas masculinas, traz empatia. Eu sei o que passam as mulheres que estão nesses lugares e isso é muito bom. Eu falo que é um grande jogo de equilíbrio mesmo entre ser mulher, ser mãe, ser esposa e desempenhar bem todos os papéis. Acho que a principal lição que eu aprendi na minha carreira e que eu gostaria de dividir é que sim, é possível. É possível estar no ambiente de trabalho, é possível transpor as barreiras que a gente encontra ao longo do caminho e alcançar o objetivo que a gente pretende. Então é muito importante planejar, fazer daquilo uma meta de vida e seguir que você consegue alcançar seu objetivo. Trabalhar na Bridgestone para mim foi um presente, é a empresa que eu mais me mantive empregada ao longo da minha carreira. Eu aprendi muito aqui, é uma empresa que eu vejo que dentro do segmento proporciona oportunidades para as mulheres. É muito importante, é muito gratificante. Então é isso, eu sou muito grata à oportunidade que eu tive aqui. Falar de gente que me inspira, acho que é... não posso nem falar de outra pessoa, eu sei que é bastante clichê, mas falar da minha mãe, porque ela é meu apoio, ela é a pessoa que proporcionou com que tudo isso acontecesse. Então não tenho ninguém além dela a dizer como pessoa mais inspiradora na minha trajetória.